Olá meus amigos e minhas amigas de Palmas, Taquaralto e região, aqui quem fala é o locutor Denis. Eu venho mais uma vez usar as redes sociais pra pedir desculpas e pra pedir perdão pra você meu amigo, pra você minha amiga. Quero dizer também meus amigos que os dois vídeos publicados foram todos dois feitos no mesmo momento. Quero dizer pros meus amigos e pras minhas amigas que foi em um momento de fúria, em um momento de ódio, quem nunca errou nesta vida? Você que tá assistindo esse vídeo, você já errou nesta vida? Quem nunca errou que atira a primeira pedra? Eu tava com muita raiva, eu estava muito furioso naquele momento e acabei fazendo aqueles dois vídeos. Mas receba as minhas desculpas porque eu quero receber o teu perdão. Cidade de Palmas, me perdoe, em um certo momento do vídeo eu falo uma palavra de baixo escalão me referindo a Cidade de Palmas. Mas quero dizer que eu amo Palmas, cidade essa que eu escolhi pra cuidar da minha família, pra viver o resto dos meus dias. Então, me perdoe Palmas, me perdoe todos os meus amigos e todas as minhas amigas do fundo do meu coração. Aqui é o locutor Denis, pedindo perdão, pedindo desculpa pra todos. Quero agradecer a Agência Tocantins por publicar esse meu vídeo de retratação. O meu muito obrigado, obrigado Palmas, pra você que me perdoou, pra você que tá recebendo as minhas desculpas. O meu muito obrigado do fundo do coração. Um abraço do locutor Denis. Um abraço do céu.